No Rede de Inclusão de hoje, vamos conhecer o projeto da Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, a Aflodef. Eu recebo José Roberto Leal, ou melhor, Zezinho, como é carinhosamente conhecido por aqui. Além da Aflodef, ele também é o presidente da Associação do Camelódromo Municipal de Florianópolis. O Rede de Inclusão já está no ar. Zezinho, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no Rede de Inclusão. Como eu falei na abertura, Aflodef, presidente do Camelódromo, como é essa rotina tão agitada? É uma rotina maravilhosa. Quando você trabalha em pró da sociedade, fazer alguma coisa pelas pessoas que estão esperando, aí a gente sente o prazer de fazer, pelo fato até das minhas barreiras arquitetônicas que eu tive há muitos anos atrás, para enfrentar essa cidade, enfrentar esse país, sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa que eu sou um deficiente e no mesmo momento não sou, porque eu estou fazendo a inclusão daqueles outros deficientes que estavam precisando da sua ajuda. Essa independência, como é que é? Qual é o segredo? O segredo é o seguinte, a gente ter autoestima, nós mesmos ter. No momento que a gente tiver a coragem de enfrentar as barreiras, as discriminações que existem dentro da sociedade, que hoje não, hoje está a discussão da pessoa com deficiência, está se discutindo muito. E hoje a sociedade já está com um olhar diferente sobre aquilo, não é um coitadinho, não é chegar a dar mais malo, não. Ele quer o seu direito de ir e vir, quer o cidadão, quer ser um cidadão. Então na hora que nós transformarmos, como eu me transformei, e transformar essas pessoas num cidadão, vai ser a minha maior felicidade. Eu vi uma entrevista que o senhor deu faz um tempo, o senhor não depende de ninguém, consegue fazer sua rotina sozinho. E como é que a gente faz, o que pode ser feito, ou qual é o trabalho para que todos cheguem nessa situação? Tu tocasse bem agora no meu coração, tá? Eu sou de uma família de 17 irmãos. Eu tinha a parálise infantil com a idade de 11 meses, esse tipo de um choque termo, se transformou numa febre, e eu era todo calçado de travesseiro. E o meu pai, com pouco estudo que tinha, de formação, a minha própria família, ele soube fazer a minha inclusão. Ele soube me integrar dentro da sociedade. Então, isso é muito maravilhoso, tu se sentir como um cidadão. Porque nós não temos diferença nenhuma, Júlia. Eu não tenho diferença de você, não tenho diferença de ninguém. Nós só temos uma diferença. Essa diferença é que tu tem que usar algum aparelho para te locomover. Então, isso, eu me sinto hoje realizado com a formação muito boa na área de administração, e me sinto hoje não ter, não é, eu queria ter os dois aqui, o pai e a minha mãe. E hoje eu não tenho eles, e eu sou uma pessoa hoje que tem os irmãos, e emprego alguns irmãos nas empresas que eu trabalho, de um mês, irmão. Então, quer dizer, e por isso que eu, assim, enfrentei aí, para dentro desses projetos da inclusão da pessoa com deficiência, porque eu tinha que devolver aquilo que eu ganhei. O que os seus pais fizeram de concreto, assim, para que a gente possa falar até para os pais que estão em casa? Porque eu estou aqui, de cabeça, mas sabe quando você fala do meu pai, da minha mãe, me comove muito. Porque eu me sinto muito a falta deles hoje ainda. Porque eles fizeram a minha inclusão, essa sua pergunta, muito boa. Eles me olhavam com a pessoa com pouca formação que tinha, como eu repeti, e me olhavam igual os outros. Não tinha diferença. E eu, para minha irmã, até a minha irmã, eu servia para inserar, não existia a inseradeira naquela área, botava sentado em cima do pano e saia inserando na casa. Ela me puxava para tudo quanto é canto, entendeu? E o olhar da mãe, do meu pai e dos meus irmãos, não olhava como deficiência. Aí, quando saía dentro de casa, aí tinha aquela barreira da discriminação. Então, foi onde que realmente a gente olha. Se pode fazer alguma coisa, se pode. Se pode acreditar nas coisas, se pode. A palavra não, não pode existir. A palavra sim tem que existir. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui sempre na palavra sim, que um dia eu ia chegar aonde eu queria chegar e fazer aquelas pessoas que me... A família fez eu andar. Então, eu queria fazer aquelas pessoas andar também. E nós estamos alcançando nisso em vários projetos que a entidade tem. Isso. Então, vamos falar agora da Flodef, que é essa entidade, seus projetos lindos que faz acontecer a coisa. Como é que é? Como é que funciona? Júlia, é um troço de tanto sofrimento que eu tive, de poder sair dentro de casa, não chegar onde eu queria chegar. E aquilo e toda aquela história que eu contei para você da minha vida, eu peguei muita experiência nessa parte de como devo fazer a inclusão. E eu aprendi com eles, com meus pais. Então, foi a ONI que em 1985 foi criada a entidade da Flodef, pelo amigo meu, que é o Arno Gomer, e ele sofreu um acidente de automobilismo. E ele me convidou. E eu comecei a ajudar, mas não estava dentro do sistema de atendimento. Só estava ajudando, eu arrumava convênios para eles, eu precisava de um carro, arrumava e eu ajudava, porque eu estava envolvido em outras áreas. Porque além de eu fui camelô de rua, eu também depois eu fui para as atividades bancárias. Eu era do BESC, trabalhei muitos anos no BESC. Então, a ONI que hoje os projetos da entidade, que aí eu entrei em 2002, porque a entidade estava fechando, aí eu fui lá, levantei a entidade. Hoje a entidade está em um prédio de 700 metros quadrados e 2 mil metros de área. E temos hoje 15 carros para atender, que é essa história que eu vou contar para vocês. Então, a Flodef tem hoje, na área de informática, ela tem no esporte, que é basquete sobre roda, atletismo, a bosta, né? E outras atividades que tem lá dentro também. Aí temos também, que isso é muito importante, né? Convidemos a família das pessoas com deficiência a participar duas vezes por semana de um grupo com essa família e orientar eles como eles deveriam se proceder, tratar aquele deficiente. A questão dos pais, né? O quanto é importante. Porque há muita cobertura, muita proteção ao deficiente, entendeu? A própria família, né? Então, isso é um projeto que a gente está levando e cada vez está aumentando. Temos o projeto Aeja com a parceria com a Flodef. Temos uma oficina de capacitação na área de arrumar suas cadeiras, eles mesmos próprios arrumarem suas cadeiras. E também nós pegamos essas cadeiras, se quebrou a cadeira deles, nós próprios arrumamos lá, não cobremos nada. Então, a definição da Flodef sobre o projeto, a pessoa com deficiência, ela cada dia, sempre a gente coloca um projeto. Agora eu estou botando... E basta entrar em contato, ligar? Sim! Precisa fazer alguma inscrição? Tem alguma restrição? É isso que eu até vou lhe explicar, Júlia. É pra dizer, a pessoa precisa de uma cadeira de roda, precisa de um par de muleta, precisa de uma prótese, ou precisa de qualquer aparelho ortopédico para que ele possa sair dentro de casa, mas ele não tem condição, porque vocês sabem que hoje uma cadeira pra fazer o seu lazer, sair dentro de casa, ela custa quase 2 mil reais. Então, ele liga pra Flodef, que é o telefone 32-28-3232, e solicita uma agenda com as assistentes sociais da entidade, porque nós lá temos vários, temos departamento de transporte, tem assistente social, tem o RH, tem todos os profissionais capacitados pra atender, e se faz um estudo socioeconômico. Aí elas vão na casa dele, ver se realmente ele não tem condição, e aí a gente dá uma cadeira pra ele. E graças a Deus tá acontecendo muito, gente, no mercado de trabalho. Não, pelo sorriso a gente percebe, né? Que a coisa tá dando certo. E o mercado de trabalho, eu queria falar sobre o mercado de trabalho. Antes até de eu te falar sobre o mercado de trabalho, o meu sorriso sabe por quê? É porque tu já pensasse uma pessoa alcançar, uma pessoa deficiente, alcançar onde eu alcancei, e outros amigos também que me ajudam hoje dentro da entidade, que são cadeirantes, são pessoas concursadas, trabalham no tribunal de conta, outro trabalha no poder judiciário, que até aqui nesse prédio trabalha um cadeirante também, entendeu? E eu me sinto feliz de ver aquilo ali, pô, eles estão conseguindo, eu consegui, e eles estão conseguindo. Não quer dizer que eu sou o rei da cocada. Não, tá existindo a discussão com todas as entidades, para haver o incentivo do seguimento da pessoa com deficiência, seja deficiente mental, seja deficiência visual, e seja o auditivo. Se o mercado de trabalho, a minha alegria, a minha alegria é porque hoje, com a parceria com a SSP, com a Polícia Civil, com o Correio Terceirizado, que é um projeto que eu criei, o primeiro emprego, o primeiro emprego, mas ele tem que voltar a estudar. Aí quando ele tiver a formação do segundo grau completo, aí ele já sai para, aí ele já tem oportunidade, porque ele tem uma formação menor, já tem a oportunidade de fazer concursos públicos, né? E nisso, já aconteceu que nós, desde quando nós começamos, já botemos mais de 500 pessoas no mercado de trabalho. E tiramos, tiramos eles de dentro de casa, tu vê como é gostoso da gente falar sobre isso, porque ele dependiu da mãe, dependiu do pai, tá? Hoje o pai já está mal libertado, a mãe também já pode pegar um emprego, tá? E tem muitas famílias que são presas dentro de casa hoje, porque os filhos não tem como sair dentro de casa, que depois eu te coloco sobre esse fato. É a questão da independência, né? O quanto é importante, né? E outro assunto muito bacana que o senhor falou também, que o senhor fica muito feliz quando encontra alguém com a cadeira de roda na rua, né? Mais feliz ainda quando é uma cadeira doada pela Flodef, mas que fica muito triste quando a pessoa que está passeando com a cadeira de rodas não consegue subir uma calçada, não consegue se locomover como deveria. Essa questão da ergonomia da cidade, dessa estrutura que falta, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente pode ajudar o governo, as entidades? Como é que a gente pode fazer isso? Hoje o dia que mais me comoveu, lá dentro da Flodef. Eu estava fazendo entrega de 30 cadeiras, que foi ajudada pelos empresários e até pelo Aeroman, que sempre nos ajudou isso. E tinha uma menina que ela não estava na lista. E ela tinha uma irmãzinha. Aí ela chegou pra mim e disse assim, Seu Zezinho, dá de chegar aqui, né? Por que que eles estão ganhando cadeira e a minha irmãzinha não ganhando? Aquilo me trouxe. Eu peguei e chamei a assistente social. Pode chegar lá, que é a crise da assistente social. Acho uma cadeira e dá pra essa criança. Ali já me deixou feliz por mais a menos. Porque eu tinha ficado triste por ela não estar na lista, né? E aí eu peguei, deu um jeito, e depois nós fizemos uma nova sob medida, porque você sabe que criança tem que ter tudo sob medida. E depois ela recebeu uma nova. E ver as pessoas circulando pela cidade, eu fico feliz. Mas no mesmo momento eu fico meio triste. Pelo fato que... Porque às vezes eu vejo pessoas ajudando aquele cadeirante a ir pra cima da calçada porque ela não tem a sensibilidade. Então eu acho que falta muito, porque eu comigo, eu fico bravo sobre isso. Eu às vezes fiz uma matéria na rua Felipe Schmidt. E quando eu fiz essa matéria, eu queria ir jogar a minha mega-sena. Aí cheguei lá, 25 centímetros pra entrar dentro da... Da... Da onde faz a mega-sena? A lotérica. A lotérica. Aí a moça... Não, mas nós te ajudemos a fazer... Não. Eu quero o meu direito de ir e vir. E é onde que eu me irrito muito sobre essa parte. Desculpa a minha expressão de irritar. Mas me irrita porque eu acho que nós temos uma população hoje de 27,5% de pessoas com algum tipo de deficiência. E 60% dessas pessoas elas têm uma qualidade de vida vulnerável, financiamento muito baixa. Elas não têm condições de ter um carro, não têm condição de estar pagando um táxi, não têm condição nem de comprar uma cadeira que é a ONU que nós atendemos. Que é a ONU, eu digo pra você, eu fico feliz porque eu vejo que eu trouxe aquela pessoa de volta pra dentro da sociedade. E a mãe dele, ou o pai, ou os irmãos criaram a independência porque não precisava ficar com ele dentro de casa. Ótimo. A gente vai torcer aqui pra que todos façam a sua parte, né? Casa e governo. Eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente o nosso tempo acabou. Daria um outro programa porque tem muito assunto e muita história boa. Obrigada a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar aqui do Rede de Inclusão mandando sugestões e pautas para o e-mail que está aqui na sua tela. Obrigada e até o próximo programa.